A, sete, dois, mil, de porta na cena, louco Tretas e mais tretas, olho gordo por dinheiro Divide corações dos guerreiros Preste atenção a espírito de bordo Acaba com tudo, com seu olho gordo Por causa de fama, status e poder Mostra o outro lado da face sem caráter, pode crer Você que falava que era verdadeiro Vende até a mãe, por causa de dinheiro Faz até coisa que aqui, Deus duvida Em redes sociais, só causa intriga Fala mal do paisano que te tirou da lama Na época que você, não tinha fama Vai na live pra falar Só tolice, é melhor fechar A boca, seu patife Não sabe o que falar, é melhor ficar calado Pra não morder a língua, seu otário Não bate no peito, não fala que é nóis na fita Otário como você, perco de vista Não me vem me dar a mão Que eu detesto falsidade Eu tenho caráterando com a lealdade Diretamente na vila de aquarela Daniel do rap Se liga na fita, o moleque é bolado Só soco na rima desse cunçafado Que pega o mic, não manda o recado Eu vim te cobrar, só postura no palco Não faz por amor, só canta por hype Rap é compromisso de seu sabotagem Fala em português, não passou a mensagem Tá sem conteúdo, possui caráter Diz que nóis é ruim Mas você está com inveja Porque maré de malandro Co de burro não trafega Então, Daniel do rap bolado E W card, então A revolta contra o sistema E os covardes, favelas Cenário de tristeza no palco Cobreza, panela vazia Escuto no meio do asfalto Ainda tenho os pé de breque Pra tentar nos atrasar Deixa eu ver as minhas contas Pra vocês não devo nada Sem deixar falhar Na minha quebrada Justiça e liberdade Faz amor pra criançada Tem mano que tira foto Com o artista e se acha famoso Agora é nariz empinado Cusão, gozando no hype dos outros Me diz com quem tu anda Que eu te direi quem é Mundão contaminado de pilantra, né? Deixa a carapuça Que essa aqui é pra você E antes que eu me esqueça Seu loco vai se foder Aí, tira a máscara, Mr. M Daniel do rap Cabe o kart, São Paulo A família tá unida Pega a visão Rap tá no ar De landa, é maiscara, né? E aí, eu vou só Obrigado.